Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei E voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Pras coisas que eu deixei Eu voltei Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar primeiro Todo meu passado iluminei E entrei Meu retrato ainda na parede Meio amarelado Meio amarelado Porque aqui Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Para as coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei E parei E parei Quando vi que dois braços abertos Me abraçaram Me abraçaram Como antigamente Tanto quis dizer Tanto quis dizer Tanto quis dizer E não falei E chorei Eu voltei Eu voltei agora pra ficar Porque aqui, aqui é meu lugar Eu voltei pras coisas que eu deixei Eu voltei Eu parei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Meu cachorro me sorriu